Ele era um calango nascido para liderar, já que na desova dele só veio ele. Ele foi treinado para ser um calango mago do céu. Quando ele cresceu o bastante, ele foi nominado para servir como tradutor dos magos islã. Na cidade de templo, ele foi criado e foi atacado pelo exército do caos. E quando a morte era iminente, ele liderou a retirada da cidade e busca vingança contra o caos. A vingança dele começou atacando os scavens. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL